Segunda Coríntios, capítulo 4, abra sua Bíblia lá comigo, carta de Paulo, Coríntios, é como a gente chama os cidadãos de Corinto, para quem Paulo escreve uma carta, para a igreja desses homens, dos homens e mulheres dos Coríntios, é como se hoje Paulo tivesse escrito uma carta aos cariocas, a gente identifica rápido, é uma carta para a gente aqui, e existem muitas coisas na carta aos Coríntios que é muito específico, e você não vai encontrar nas outras cartas, porque tinha a ver bastante com o comportamento que essa cidade em geral tinha, mas a grande parte do livro é ampla para todo mundo, todo mundo precisa ouvir os princípios e fazer correções, é uma carta de correção, se você ler com muito cuidado a carta aos Coríntios, especialmente a primeira carta, essa é a segunda, na verdade dizem que tem outras, mas essas são as duas que a gente conhece, você vai ver na primeira carta que Paulo, ele gasta bastante tempo no início da carta falando de um assunto, que é o assunto que hoje eu quero falar, ele fala sobre como ele tem ouvido uma série de comportamentos da igreja, ele fala, eu estou sabendo que está acontecendo isso na igreja, aquilo, aquilo, outro, tem uma pessoa fazendo isso, tem outra pessoa fazendo aquilo, e ele como é o cara que plantou aquela igreja, ele é meio que o pastor, o bispo daquela igreja, mas ele está longe, ele escreve, eu estou sabendo disso tudo, está acontecendo um monte de coisa aí da igreja, e ele fala assim, vamos corrigir isso, só que ele coloca lá no início o seguinte, vocês estão se comportando como crianças, e ele faz um convite para que eles deixem de ser crianças, e comecem a crescer, a amadurecer, e esse é o ponto que você vai ver repetido nessas cartas, especialmente lá nesse momento que eu te falei, no início da carta do primeiro Coríntios, mas ele vai se repetindo, e depois você vai ver algo semelhante na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, na carta aos Filipenses, em outras também, e aparentemente maturidade é uma temática do novo testamento das mais fortes, e Deus não tem nada contra crianças, pelo contrário, ele sabe muito bem que faz parte da vida de qualquer um começar lá, infantil, tanto fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, relacionalmente, todos nós temos fases na nossa vida, a crise é quando a gente fica estagnado numa fase e não se permite o crescimento, não se permite avançar para a próxima fase, e deixa eu te falar, é mais comum do que você pensa, não é apenas algo para a nossa igreja aqui, local, isso acontece em tudo quanto é a igreja, não é algo apenas no contexto eclesiástico, mas acontece nas famílias, acontece nas empresas, acontece em outros conglomerados, existem, às vezes, amizades que estão sofrendo porque alguém se recusa a crescer, casamento está sofrendo porque alguém se recusa a crescer, é comum, mas a Bíblia fala bastante sobre isso, então deixa eu falar para você, a gente podia falar sobre amor, que é um tema que eu amo falar e é extremamente importante, urgente, a gente podia falar sobre fé e tudo isso está envolvido no que a gente vai tratar, a gente podia falar sobre a graça maravilhosa de Deus e tem tantos outros temas que nós sabemos que são profundos, importantes, a gente podia falar sobre os dons do Espírito, sobre os frutos do Espírito, sobre a presença do Espírito, sobre a direção do Espírito, tudo isso está envolvido nesse tema, a gente vai falar sobre maturidade, sobre onde eu estava, onde eu estou e para onde eu estou indo, sobre onde você estava, onde você está e qual é o próximo passo que Deus tem para você. Maturidade não acontece automaticamente, não acontece simplesmente sem nenhum esforço, crescer fisicamente não é muito complicado, você consegue, né? Crescer para os lados também é fácil, né? Tem vários crescimentos que não exigem tanto da gente, mas o crescimento, por exemplo, o crescimento intelectual não acontece automaticamente, você tem que botar a cara no livro, né? Você tem que fazer algumas provas, você tem que estudar, você tem que ter alguém que te ajude, tem muitas coisas envolvidas. Crescimento emocional, crescimento relacional. A gente fala muito sobre família aqui na igreja, eu estou muito entusiasmado de no mês que vem, mês de maio, voltar a tratar sério do tema família, eu gosto muito desse tema, é muito desafiador para a maioria de nós, mas é um tema importante. E a gente descobre o seguinte, todos os problemas, ou quase todos os problemas da família, a gente acredita que tem a ver com os outros e não com a gente, a gente tem a impressão que se todo mundo fizesse o que a gente mandasse fazer, né? Membro, como membro da família, tudo ia dar certo, tudo ia funcionar. Mas há muito que se aprender a respeito de relacionamento. Deixa eu falar para todos os maridos que estão aqui, a gente não nasce sabendo ser marido, e depois que você casa, você não se torna automaticamente um cara que sabe ser marido, você tem que aprender, e eu também. Esposas, mesma coisa. Pais, choveu no molhado, a gente sabe que é uma das tarefas mais complexas e de maior responsabilidade que a gente vai ter na vida inteira, ser pai, ser mãe. E deixa eu te falar, a gente aprende, existe muita informação para entrar, para nos levar a um lugar mais alto, quem está ligado aí? Diga amém. Na nossa vida, de uma forma geral, há muita coisa para se aprender, para se receber, para se absorver, para então poder dar aquele passo, para ficar um pouco mais alto, um pouco mais acima de onde nós estávamos antes. Se você deixar, eu creio que o Espírito Santo vai te convidar a uma coisa hoje, uma só, eu acho. De repente ele fala de outras, mas eu acho que vai ser uma só, que se você topar, vai te ajudar a dar um passo a um lugar mais alto. Quem está pronto aí? Segunda Coríntios 4, Paulo escreve a igreja falando sobre maturidade e fala assim no versículo 8, ele diz assim, em tudo somos atribulados. Oh glória! Ninguém vai dizer oh glória para isso, né? Eu também não. Paulo está dizendo algo que a gente fala assim, eu não queria nunca dizer essa coisa. E existe um movimento já de 50 anos para cá, um pouco mais, onde a gente começou a falar que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né? Isso é muito antigo, a Bíblia fala disso há dois mil anos, ou mais. Mas, em algum momento, de lá para cá, a gente começou a ouvir, seja cuidadoso, eu prego muito sobre isso, a sua língua tem poder. A gente poderia muito bem ouvir isso, Paulo falando em tudo somos atribulados, Paulo, Paulo, fica quieto, não fala isso. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, Paulo. Isso não é uma boa confissão, o que você está fazendo. A gente tem que andar em fé e por isso a gente não pode falar certas coisas. E Paulo é o cara que ensina a gente sobre isso, ele sabe o que ele está fazendo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem nada de errado em dizer em tudo somos atribulados. O problema é quando a gente estaciona nessa parte do versículo e fica por ali e chora e fica triste e diz assim é minha vida, em tudo eu estou sendo atribulado. Tribulação para tudo quanto é lado. Deixa eu falar para você negar aquilo que é, aquele fato que você está vendo. Não, não. Não tem nenhuma tribulação. A gente acha que isso é fé, mas isso não é fé. Fé não significa chamar o que você está vendo como algo que você vai negar e não existe. Não. Fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. É algo diferente disso. Não adianta você simplesmente dizer, não, eu não tenho problema, eu não tenho dor, eu não tenho dívida, eu não tenho nenhuma situação desagradável. Não, está tudo bem lá em casa, ninguém está sofrendo. E nem é verdade, mas você quer falar desse jeito. Não. Paulo está dizendo aqui, em tudo somos atribulados. O que a Bíblia me ensina é que apesar do que eu estou vendo, apesar do que eu estou sentindo, eu creio que o que Deus estabeleceu na minha vida é maior do que aquilo. Ainda não estou vendo, eu tenho que esperar a fé, a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vêem. Então eu estou esperando, eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Está sentindo dor? Estou. Mas eu chamo o meu corpo de curado, em nome de Jesus. Porque a sua palavra diz que pelas suas feridas eu já fui sarado. Amém? Tem dívidas? Tenho. Mas eu, em nome de Jesus, declaro que elas vão ser pagas. Porque ele é quem supra as minhas necessidades segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus. É Deus que derrama de abundância na minha vida, porque eu tenho uma aliança com ele. Amém, igreja? Paulo, você tem tribulação? Ô, por todo lado, né? Em tudo somos atribulados. A fé aparece na próxima parte do versículo, diz, porém, não angustiados. Eu não posso evitar que a tribulação venha, mas eu posso decidir o que eu vou fazer com ela. Eu não posso evitar que um problema apareça na minha frente, às vezes até de surpresa, mas eu posso controlar como eu vou reagir, como eu vou me comportar diante disso. Porém, não angustiados. Eu pergunto a você, é possível você estar rodeado de tribulação e ainda assim não ficar angustiado? É possível? É fácil? Não, não é. Mas Paulo está dizendo que aqueles que estão caminhando com Jesus estão aprendendo isso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Alguém diz amém? Viver pela fé não garante a você que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, desafios, tribulações. Não. Se alguém ensinou isso para você, eu não sabia o que estava falando. Mas viver pela fé significa que não importa o que está acontecendo. não importa o que está acontecendo, as circunstâncias não vão me abalar e não vão me angustiar. Eu preciso pregar isso para mim quase todo mês ou quase toda semana. Eu preciso lembrar disso porque ficar angustiado é uma das coisas mais fáceis que a gente faz. Quando uma má notícia chega. Mas ele continua, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. A cada vez que você vê Paulo fazendo esse porém, o que estava acontecendo no início, antes do porém, tem o potencial de fazer o contrário do que está na segunda parte. Perplexo, sabe o que significa ser ou estar perplexo? Eu acho que todo mundo conhece essa palavra. É quando a gente está confuso não entendendo o que está acontecendo. Eu estou perplexo significa eu não consigo compreender isso. Eu não consigo compreender por que isso. Eu não consigo compreender como isso pode ou isso pode acontecer. É quando nós não entendemos. Como é que isso foi acontecer? De onde que isso veio? Paulo diz assim, isso acontece em tudo, nós ficamos às vezes perplexos, mas não desanimados. O que ele está querendo dizer é que quando você fica perplexo, quando você, quando acontece alguma coisa, você diz, eu não entendo. E acontece? E por que que aconteceu comigo? E por que que aconteceu agora? E por que que aconteceu nesse momento, nesse lugar? E a gente não entende. O que pode acontecer é ficar desanimado. E ele diz, não, você pode ficar perplexo e ainda assim não desanimar. Mas como tem o potencial de te desanimar? Ouça, o inimigo, ele sabe disso. Hoje eu vou falar para você de como muitas vezes, sem perceber, nós somos usados pelo inimigo ou somos vítimas do inimigo ou somos em algum momento nos envolvemos com o que ele está fazendo, assim como nós gostaríamos de ser usados por Deus, sermos objetos do que Deus está fazendo, estarmos envolvidos com o que ele está fazendo. Muitas vezes isso não acontece. O diabo gosta muito de fazer algumas perguntas para você e deixar você confuso. Quando alguma tragédia acontece, quando algum problema, uma má notícia chega e a gente se pergunta, por que isso? Uma parte dessa pergunta é realmente a nossa dúvida. A gente precisa de esclarecimento. Outra parte é que tem uma indignação ali envolvida. Por que isso está acontecendo? E é nessa parte que o inimigo se envolve. Ele chega bem pertinho do teu ouvido e fala, por que que isso está acontecendo? E você acha que é você que está pensando aquilo e você repete, por que que isso está acontecendo? E ele mesmo responde, eu não sei. E aí você como isso pode acontecer comigo que sou um filho de Deus? Como isso pode acontecer na minha família que frequenta a igreja? Como isso pode acontecer comigo que sou desimista? Como é que esse problema financeiro está acontecendo? E a gente não compreende. A Bíblia já fazia provisão quando diz, em tudo você pode ficar perplexo. Agora, quando você mergulha nesse mar de dúvidas, esse é o lugar onde o inimigo tem liberdade para trabalhar. Quando há ignorância, é nas trevas, na escuridão, quando não há esclarecimento, quando não há claridade, é que ele opera. Por que que isso aconteceu? Eu não sei. O que que o diabo quer fazer frequentemente? Ouça, ele quer um monte de coisa. Ele quer tentar você, ele quer acusar você, ele quer enganar você. E uma das ferramentas que ele mais vai usar é a dúvida. É quando você fica tão cheio de questões, você não tem certeza de nada, que o próximo passo é você perder a sua estabilidade, perder a sua firmeza, perder a sua força e perder a sua fé. Quando você se enche de questionamentos, você vai perdendo o seu equilíbrio, sua estabilidade, sua força, até não ter nenhuma fé. E aí, André? E aí eu vou te falar o que eu falo de vez em quando aqui na igreja. Nem todo mundo gosta disso, mas é verdade. Você não tem que saber de tudo. A gente acha que a gente tem que saber de tudo. Bom, primeiro, a gente nunca vai saber tudo. E tem muito mais coisa que você não sabe do que o que você sabe. é muito pouco o que a gente sabe. Mas quando acontece alguma coisa com a gente, quando acontece com alguma coisa, não é impressionante, tem coisa que acontece do outro lado do mundo que é dez vezes pior. A gente ouve falar e a gente fala, meu Deus, como pode? Mas a gente não liga tanto, a gente não tem uma emoção conectada àquilo. Mas se acontecer com a gente, na nossa família, no nosso vizinho, aquilo imediatamente mexe com a gente, claro. E a gente não aceita não saber por que que aconteceu. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu falando sobre esse tema, eu registrei, eu escrevi uma situação que aconteceu exatamente naquela época, aqui na igreja, aqui na igreja da Carapaguá. Eu usei como ilustração, falando sobre isso, que a gente não tem que saber de tudo. Uma senhora, e eu nem lembro exatamente quem ela é, eu só tenho registro, eu não lembro quem era, mas uma senhora veio me procurar no final de um culto de quarta-feira, um culto que tinha chovido a berça, veio pouca gente, naquela época a igreja não era tão grande e ainda assim a chuva comprometia um pouco também. E a gente fez oração, a gente impôs as mãos, uns de quando eu não lembro o que a gente fez, mas a gente orou uns pelos outros. Aquela senhora no final do culto chegou para mim e falou, pastor, eu estava com um mal-estar. E não era um mal-estar ela estava sentindo dor, estava sentindo estranho, tinha alguma coisa errada, por duas semanas. E depois que você fica um tempo com o mal-estar, você vai no médico, você procura alguém, ela foi no médico e foi depois em outro, para apenas ouvir, olha, você não tem nada. Aparentemente, fez esse exame, fez aquele outro exame, mas ela continuava se sentindo mal. Veio naquele culto, eu não lembro o que aconteceu, mas foi completamente liberto daquele mal. Não sentiu mais nada. E veio falar para mim que experiência maravilhosa, que sensação de liberdade, como aquele mal-estar foi embora, como eu me sinto melhor. E eu peguei isso, trouxe para a igreja, eu falei, alguém poderia dizer assim, podia não ser nada, né? Podia. Podia ser algo muito simples? Podia. Podia realmente passar na semana seguinte? Podia. Podia acabar naquele dia? Mas não podia ser um monte de outras coisas? Podia ser algo que se tornaria algo maior? Poderia ser, né? Alguma coisa no coração, no pulmão, no estômago, que ela não sabia, ninguém conseguia identificar. O que a gente mais vê hoje é coisa que ninguém consegue identificar. E ainda assim, né? Poderia ser até um problema emocional, podia ser uma depressão que estava começando, ela não sabia explicar, mas que amanhã poderia ser maior. O que acontece? Que mesmo sem saber, você pode ser. liberto. Mesmo sem saber o nome daquilo que está te aflingido, você pode aclamar ao nome que está sobre todo o nome. E ainda assim, né? Mesmo sem saber, você experimenta liberdade, cura, transformação, salvação. Na quarta-feira, foi na quarta-feira passada, tinha um casal aqui na igreja, a gente trouxe eles aqui para cima, orou por eles, o Bruno e a Raquel, estão enfrentando uma luta das maiores que você pode imaginar, filhinha, muito novinha, hospitalizada, com um quadro dramático. E eles vieram contando para a gente que os médicos disseram que estava uma situação de uma bactéria que tinha se infiltrado e que era muito forte, que não tinha o que fazer, não sabiam como é que ia fazer, era possivelmente fatal na vida dela. A gente trouxe eles aqui para cima. E eu queria muito poder, junto com você, levar o crédito, né? A gente orou, mas nunca vai ser nosso, quem faz o milagre sempre é nosso Deus. E a gente orou aqui e realmente colocou o nosso coração junto. Mal sabíamos, enquanto a gente estava orando, Deus já tinha feito algo. Na terça-feira ela tinha feito um exame, tudo que os médicos falaram, de repente desapareceu e caiu por terra. O que aconteceu é que ela, isso vai, louva nosso Deus com alegria. Glória a Deus. Não tinha nenhum vestígio da bactéria mais. E aí a mãe vai e pergunta a médica, como? Você fala uma coisa assim, assim, assada e de repente, na verdade a Raquel e o Bruno, eles estão numa vivência que está sendo toda hora desafiado pela medicina, ao mesmo tempo desafia também. E a resposta daquela médica foi, tem coisas que a medicina não sabe e nem pode explicar. E ela entendeu exatamente o que significava. Você sabe o que significa para mim e para você? Tem coisas que ninguém sabe. Eu já vi tanto isso que ninguém consegue mais me tirar dessa posição. Os médicos, eu amo eles todos, eles são fantásticos, eles me ajudam a besta, eles estão lutando contra a mesma coisa contra a qual eu estou lutando. Eu e você precisamos nos aproveitar de todo esse conhecimento, mas eles não sabem tudo. A medicina não sabe, na verdade sabe pouquíssimo em relação a tudo que tem para se aprender. Os advogados, os juízes não sabem tudo. Tudo que você puder imaginar das mais altas autoridades em qualquer tipo de área, não sabem. O que a gente sabe é muito pouco. Então não é incomum que a gente fique perplexo. Na verdade, todo mundo fica. Até quem sabe mais do que você. Os médicos vão ficar perplexos quando Deus agir. Mas ele fala, não fique preocupado e não fique assustado, surpreso. Se isso acontecer, você vai ficar perplexo. Mas você não precisa desanimar e que alguém diga aleluia. O inimigo fez isso com o próprio Senhor Jesus. Queria deixá-lo confuso. Se você é o Filho de Deus. Os fariseus chegam até ele e falam assim, com que autoridade de você faz essas coisas? Sempre colocando em questão qual é a sua identidade, quem você é. Perplexos, porém, não desanimados. Verso 9. Perseguidos, porém, não desamparados. Perseguidos, porém, bota aí na tela para mim. Versículo 9. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. Nessa passagem, Paulo está dizendo justamente como, lembra que eu falei para você que tem um contraste, perseguidos, porém, não desamparados. Você sabe o que acontece quando você é perseguido? Perseguição não é apenas alguém perturbando você. É alguém que você considera, muitas vezes, com o poder de realmente perturbar você. E não é uma coisa que aconteceu uma vez, é uma coisa que acontece com constância. Mas é um termo técnico de guerra. Perseguição, você vai ver no Antigo Testamento, tem sempre a ver com guerras. Os inimigos sendo perseguidos, né? Para resolver, para dar um fim, para não ter mais inimigo, para acabar com todos eles, a gente persegue até o final. A gente não deixa eles descansarem. Quando isso acontecia em guerra, não era incomum que aqueles que estavam aliançados, por exemplo, o meu povo, o nosso povo, está aliançado com outro povo. Mas a perseguição se torna tão grande que aquele outro povo que tem uma aliança com a gente, de repente, vai embora. E nos desampara. Paulo está dizendo, não, quando você se sentir perseguido, saiba que nunca você está desamparado. Que você nunca está sozinho. Abatidos, porém, não destruídos. Ninguém gosta de ser abatido. A gente acha que abatido, a gente transformou na língua portuguesa abatido para alguém que está muito branco, né? Está com cara de doente. Está tão abatido. Abatido significa alguém que caiu. Alguém que levou um golpe. Alguém que perdeu uma batalha. E isso acontece com a gente. A gente tem, às vezes, dificuldade de lidar com a próxima batalha quando a gente perdeu o anterior. Mas ele fala assim, você foi abatido, mas não acabou. Você não está destruído. Eu gosto muito dessa definição a respeito de sucesso. A gente precisa descobrir que o nosso fracasso não acontece quando a gente cai. Nosso fracasso acontece quando a gente não levanta mais. Enquanto você conseguir levantar, você vai ser bem sucedido. A capacidade de se levantar outra vez é que está aqui nesse versículo. Você foi abatido. Fala para quem está do seu lado. Faz parte. Tem que ser com sotaque. Né? Mas não foi destruído. Veja o versículo 13. Pulei alguns versículos. Ele continua falando sobre maturidade. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Você que está aí acordado, diga comigo, espírito da fé. Como está escrito, eu criei por isso aqui? Falei. Também nós cremos por isso também. Falamos. Quando ele fala que tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas ainda assim isso não precisa te destruir. Em tudo somos, né? Perplexos, abatidos, de um monte de coisa. Mas você toma uma decisão de como você se comporta no meio disso tudo. Ele assina isso dizendo, nós temos o mesmo espírito da fé. O mesmo espírito da fé de quem? De quem apareceu antes da gente? Né? O mesmo espírito da fé que tinha em Abraão, que tinha Isaac, que tinha Jacó, que tinha Elias, e Davi, e Jeremias, e o próprio Senhor Jesus, nós temos o mesmo espírito da fé, que é o espírito de Deus em nós. Que diz, eu criei por isso aqui e falei. O espírito da fé é o espírito da vitória. É tão importante que a gente entenda isso. Andar com Deus não significa falta de desafio, não significa imunidade às questões da vida, mas é o espírito da vitória. Primeiro João, capítulo 5, verso 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Não é assim, todo o que é nascido de Deus pode ser, talvez, não. Vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você hoje tomar posse disso, você consegue entender que as próximas batalhas que virão na sua vida, você tem uma arma na palavra de Deus que diz, eu entendo que tem certas coisas que vão fugir ao meu controle. Tem coisas que você não pode controlar. A gente tem falado ultimamente dessas três nuances onde problemas acontecem na nossa vida. Eu mesmo plantei, eu estou colhendo o problema. Eu não tenho nada a ver, mas plantaram e eu estou colhendo. Ou então simplesmente coisas acontecem. Faz parte da vida a gente ter algum tipo de tribulação. A gente não conta com essas coisas, são surpresas. A vida muitas vezes se traz. E quando isso acontecer, seja porque você fez, seja porque os outros fizeram e você acabou no meio, seja porque simplesmente acontece. Eu tenho isso. Em tudo somos atribulados, porém, eu não vou ser angustiado, desanimado, destruído. É uma decisão que eu tomo. Como é que eu faço isso pelo espírito da fé? Quando eu disse para você que a gente vai tratar de maturidade hoje, o que determina a sua maturidade, o que tem moldado o seu crescimento tem a ver com as coisas boas e com as coisas ruins que acontecem na sua vida. Eu e você somos muito parecidos. Eu queria que só acontecesse coisa boa na minha vida. E você também. Ninguém gosta de nada ruim acontecendo. Mas quando você cresce, quando você amadurece um pouco, na minha própria vida, aí não é diferente da sua. É chocante. Eu poderia escrever um livro sobre todos os erros que eu cometi porque não tinha maturidade, mas não ia ser um livro. Ia ser uma enciclopédia. Ia ser vários volumes. A gente faz isso o tempo todo. E eu falo isso como se já tivesse chegado lá. Não, ainda tem muito erro para cometer e muito crescimento para acontecer. Mas quando a gente amadurece um pouquinho, uma das coisas que eu aprendi a apreciar foram os problemas pelos quais eu passei e o que eles fizeram comigo. Se você me perguntasse, André, aquela grande crise que você viveu nessa área, nessa área, nessa área, pelo menos em quatro grandes áreas da minha vida, eu sofri grandes crises que eu reconheço, que eu identifico como muito grandes. Não sei se para você seria, para mim era. Se você pudesse voltar atrás e não passar por nenhuma delas, você topava, André. E eu ficaria muito tentado a dizer, como eu queria nunca ter passado por nada daquilo. Mas a minha resposta para você, de verdade, é, não, eu não mudaria. Porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje e eu considero isso algo positivo, se eu não tivesse passado por aquelas coisas. E eu não preciso de muito. A própria palavra de Deus fala para mim que o próprio Jesus cresceu e aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então, é difícil para a gente, mas a gente tem que aprender a valorizar que momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de desafios são grandes oportunidades de crescimento. E eu acho que você já viu isso. Eu acho que você já experimentou isso. Então, são principalmente os momentos de grande sofrimento, de grande dor, de grande perda, que provocam, mesmo que a gente não queira, os grandes crescimentos, a grande maturidade na nossa vida. E é curioso porque o inimigo, o nosso inimigo, o diabo, ele está envolvido com muitas, ou quase todos, os grandes problemas da nossa vida. O que ele não faz ideia de que, enquanto ele está fazendo aquilo, ele pode estar causando um grande mal a ele mesmo, porque você vai crescer, você vai amadurecer, você vai ficar mais forte, e você vai ficar mais perigoso para ele. Eu acho que ele continua fazendo, porque ele sabe que, em muitos casos, há pessoas que são derrotadas, que caem e não se levantam mais. Por isso é tão importante a gente olhar para a palavra de Deus. Nós facilmente nos rendemos aos nossos sentimentos. A natureza, quando eu digo natureza, como você nasceu, da sua carne, ela foi contaminada pelo pecado, pela maldição, e é uma natureza egoísta. E quando eu falo egoísta, eu não estou falando apenas, ah, você não se importa com ninguém. Eu estou falando como a gente olha para si mesmo. E ninguém fala isso para a gente, mas lá no fundo a gente acha que a gente é o centro de tudo. Que tudo pode acontecer com todo mundo, mas eu não aceito que aconteça comigo ou com os meus. E essa natureza egoísta é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa de nenhum esforço para ser egoísta. Você acorda amanhã de manhã e cede a todas as suas vontades, e todos os seus sentimentos, e é isso que você vai fazer. Não interessa se você nasceu de novo, o quanto que você conhece da Bíblia, se é alguém que fala em línguas, cheio do Espírito Santo. Se você se render ao que você sente, naturalmente você vai se tornar alguém egoísta. Um dos nossos grandes heróis na Bíblia é o apóstolo Paulo. Ele é espetacular para nós. E ele não esconde os seus próprios defeitos. Mas Paulo é fantástico porque ele sai de uma posição de perseguidor da igreja, daqui a pouco tem encontro genuíno com Jesus, se torna um dos caras mais importantes. Tem coisas que Paulo fala e eu só faço hoje na minha vida porque ele escreveu como alguém inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo uma carta à igreja. E eu aprendi que aquilo é certo, que aquilo é bom. E eu e você fazemos porque esse cara escreveu. É ele quem diz assim, eu esmurro o meu próprio corpo. Já deu um soco em si mesmo? Aparentemente Paulo fazia isso. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão porque eu preciso manter algumas coisas sob controle. Você já deu um soco em você mesmo? Se você está de jejum hoje, como eu, em algum nível você está fazendo isso. Seu estômago está sendo esmurrado. Está sendo socado. Ele está assim, pelo amor de Deus, manda alguma coisinha para cá. E você diz, não. Nessa decisão de, entre aspas, escravizar a sua própria carne, o seu próprio corpo, você não está fazendo nenhum mal a você. Você está fazendo algo muito bom ao seu espírito. Daqui a pouco você vai comer. Daqui a pouco fica tudo bem. Mas você tem controle, você tem domínio sobre isso. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente se exercita nisso, quando a gente entende, não é a minha carne que manda em mim, é eu que mando nela. Talvez esse seja o grande propósito do jejum, você dizer para você mesmo quem é que manda. Porque quantas vezes a gente simplesmente cede ao que a gente quer, aos nossos desejos. Tome muito cuidado com o que você quer, com o que você deseja. Nós não devemos dar a nós mesmos tudo o que nós queremos. Não se dê tudo o que você quer. Embora seja algo natural. Eu quero, eu vou lá, eu pego. Eu quero, eu vou lá e eu faço. Eu quero, eu vou lá e eu compro. Eu quero, eu vou lá. Eu quero. E a gente se exercita e a gente vai se tornando cada vez melhor nisso. Em se dar o que a gente quer. Por isso o jejum para nós é tão importante. E a gente convida você a fazer um jejum por mês aqui. Mas uma vida de jejum significa não é a minha carne que manda em mim. E eu acho, eu acredito muito nisso. Até porque a Bíblia fala sobre isso. Porque quando a gente exercita esse jejum daqui, que é uma parte tão forte na nossa vida, nosso estômago, nossos apetites, eu acho que você se torna mais forte em outras áreas da sua vida. Para dizer não à sua carne. Eu acho que é uma ótima ideia a gente continuar fazendo. Porque diz para nós mesmos, não é só o que eu quero. Eu não estou falando para você se negar o que você precisa. O que você precisa você deve se dar. Mas não se dê tudo o que você quer. Porque é isso. É nessa arena que o inimigo vai justamente encontrar lugar na sua vida. E para terminar, onde é que eu queria chegar? É que uma das coisas que está mais oculta no nosso egoísmo, uma das coisas mais escondidas dentro do nosso egoísmo, que a gente nunca vai dizer que é egoísmo, mas é, e está lá dentro, e está escondida, é desmascarada pelo próprio Senhor Jesus. E é muito mais forte do que você pensa. É uma das maiores lutas que a gente enfrenta. E como eu falei para você lá no início, talvez o Espírito vai te desafiar nisso. Não pense em outras pessoas agora, pense em você. Porque eu não estou falando com outra pessoa, estou falando contigo. E pensar, será que isso se aplica na minha vida? Eu preciso me acertar, eu preciso me ajustar nisso. O inimigo quer que você se agarre ao conceito de ser uma vítima. Eu detesto quando alguém, em algum momento da minha vida, já falou isso para mim, né? André, você está se fazendo de vítima. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas a gente faz. E não é tão incomum. O diabo não quer apenas que você se faça de vítima, ele quer que você seja uma vítima. Vítima é o extremo oposto do vencedor, do vitorioso. A definição de vítima é a parte que foi prejudicada. É a parte que perdeu, que experimentou fracasso. Na natureza da sua carne, quer, acredite se quiser, dar lugar a isso. E quer sentir pena de si mesmo, quer que todo mundo sinta pena de você. O nosso orgulho, muitas vezes, eu não quero que ninguém sinta pena de mim, mas muitas vezes é justamente mergulhado nesse orgulho que a gente gosta, secretamente, que sintam pena de nós e que façam alguma coisa com aquilo. E que alguém realmente faça algo. E quando, como eu disse para você, Paulo fala em tudo, somos atribulados. Estribulação acontece em muitos casos na vida do crente. Se você permitir, se a sua carne falar mais alto, se você não tem domínio sobre ela, você vai fazer isso. Vai fazer um beicinho. Vai arrastar os pés. E vai ficar doido para que alguém chegue e fale assim, ah, tadinho, pobrezinha, coitadinho, que injustiça. Não era para ter acontecido. E se você ler a Bíblia, se você ler especialmente os Evangelhos, quando você vê Jesus em ação, você vai ver reflexo disso com Deus e o povo de Israel lá no deserto. Mas você vai ver em Jesus que, é estranho dizer isso, mas tinha algo que irritava Jesus. E era incredulidade e frequentemente tinha a ver também com falsidade. Ele falava isso. Mas você lembra quem eram as pessoas que, frequentemente, Jesus se irritava com elas? Quem lembra? Quem era? Os jebuzeus? Os jebuzeus? Os fariseus, né? A gente usa fariseu, inclusive, como um termo derogativo hoje, como pejorativo. Você sabe quem eram os fariseus? É frustrante pensar que, se Jesus estivesse hoje, no século XXI, andando por aqui, eu e você seríamos essa pessoa. Especialmente eu, como alguém da igreja, como alguém dito, o religioso, os religiosos, nós seríamos essas pessoas que mais irritariam Jesus. Entenda o que eu estou dizendo? Tentando trazer para aquele cenário, daquele tempo. Jesus tinha uma paciência imensa com os pecadores. Ele atraía eles, gostava deles, eles gostavam deles, eles tinham um relacionamento bom. Mas quando se tratava justamente das pessoas que, aparentemente, mais tinham comunhão com Deus, ligação com Deus, na verdade, os fariseus, a grande parte, acreditavam que era por causa dos seus rituais, das suas purificações, que eles se tornavam agradáveis a Deus. E agora vem eu falando, me permita, eu quero, só submeter isso a você, eu acho que era uma questão de maturidade. Jesus talvez pensava assim, o pecador ainda nem começou. Alguém que acabou de se encontrar com Jesus tem toda uma caminhada pela frente, mas vocês. Vocês são estudiosos da palavra, vocês deveriam saber de tudo, vocês deveriam reconhecer fácil quando o Messias aparecesse. Vocês deveriam estar andando com Deus, de fato. Não apenas de boca. Vocês não deveriam apenas aparentar serem de Deus. Vocês deveriam ser. É uma questão de maturidade. E aparentemente, isso deixava Jesus irritado, a dureza do coração daqueles homens. No Antigo Testamento, Deus fala muito sobre a incredulidade. Jesus também se irrita quando os seus próprios discípulos, que estão andando com Ele um tempão, não confiam nele. Cadê a fé de vocês? Para Ele não tem justificativa. E a mesma coisa comigo e com você. Se você já está em Jesus, já está há algum tempo, a não ser que você tenha se convertido anteontem, mas se você está em Cristo, Deus tem se mostrado fiel a você vez após vez, após vez, após vez. E de repente, alguma coisa acontece com você. E quantos de nós nos jogamos no chão, nos esperneamos, reclamamos, cadê o Deus que disse que ia fazer? Isso é tão sério. Porque ouça, claro que Deus nos conhece. Eu tenho um filho que está fazendo 18 anos esse ano. Então a gente já tem um nível de exigência maior, não é mais uma criança. mas se amanhã, meu filho, tiver com 23, 25 anos, tiver uma má notícia, acontecer alguma coisa, ele se jogar no chão, começar a chorar, qualquer pai normal vai dizer, filho, não é você esse. Você não é mais criança. E se a gente tem uma tolerância, com a criança, mas peraí, você não cresceu? A expectativa que a gente tem é que o seu comportamento, que a sua atitude, sua reação, seja diferente. Então quando alguma coisa acontece com a gente hoje, eu penso que Deus também olha para a gente e fala, peraí, é assim que você vai reagir, igual uma criança? Ou você vai entender que eu estou com você? que isso faz parte e que eu vou te tirar dessa mais uma vez. Então nosso comportamento, mas pastor, por que você é tão importante? Se o seu filho, vamos colocar o seu filho, já mais adulto, se for o caso, se faz um negócio desse, você vai, ah, para com isso, você não vai deixar de amá-lo. Mas você vai pensar, bom, eu acho que eu tenho que tratar ele como uma criança, então, não, não, não. Você tem que chamar ele para a maturidade. Então Deus nos ama, mesmo quando nós somos infantis, mas ele não aceita menos do que nos convidar, nos chamar para a maturidade. Ele vai te encontrar onde você estiver, mesmo que seja como uma criança, mas ele vai te convidar a ser elevado. Por quê? Porque, acredite se quiser, você pode ser destruído por causa desse comportamento. Você pode cair feio por causa dessa atitude. Essa postura pode realmente acabar com as suas finanças, com a sua saúde, com o seu casamento, até com a sua vida, se você deixar. Se não fosse tão grave, você não veria Jesus tendo uma das maiores reações e mais fortes que você vai encontrar no Novo Testamento. Quando você se permite ser a vítima, a parte prejudicada, a pessoa que leva a pior na situação, o infeliz, o desafortunado, o azarado. Aconteceu um problema, quem foi que sofreu? E você pensa, fui eu. Então você se identifica com essa condição de vítima. Mas não é verdade, pastor. Eu fui aquele que foi magoado. Eu fui aquele que foi ferido. Eu fui aquele que foi traído. Não estou dizendo para você ignorar que isso foi verdade. A questão é aí que você vai ficar. Essa é a posição que você vai aceitar. Outras pessoas estão passando a vida inteira. Não um ano, dois anos, dez anos, vinte anos. na mesma condição. Mas eu fui ferido. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu fui machucado. Eu tenho o direito de guardar o meu rancor. Será? Tem gente que se gloria no seu próprio sofrimento. Você já percebeu? E aí, cabe um negócio legal que como pastor, eu acho que eu posso falar na igreja local aqui. Há pessoas que gostam dessa posição do sofredor. Ah, eu passei por tanta coisa. Você não faz ideia o quanto que eu sofri. Só Deus sabe da minha vida. E falam com orgulho. Já viu? Né? É muito difícil. Olha, é muito difícil. É muito pesado. Mas você está em Cristo? Estou, mas é muito pesado. É engraçado porque o Jesus falou exatamente isso, né? Ele fala assim, se você estiver cansado e sobrecarregado, vinde a mim, eu vou acrescentar mais peso. Eu vou acrescentar mais dor, mais dificuldade na sua vida porque realmente é muito difícil. Você já viu a pessoa que se converte naquela mesma semana uma coisa ruim acontece? Ela fala, está vendo? Foi só começar a ir para a igreja. Foi só me entregar a Jesus. Olha o que aconteceu. Quer dizer que se você não tivesse entregue a Jesus, não iria acontecer. simplesmente as coisas, nada mais iria acontecer. Essa semana alguém falou para mim de alguém que não passou numa prova e tinha acabado de se entregar a Jesus. Eu falei, tinha que ter se entregue a Jesus dois anos antes e estudar direito. É porque a gente bota na conta de Jesus e a gente quer que ele seja o gênio da lâmpada. Eu estou com o problema agora, resolve o meu problema agora. E a gente não percebe, mas essa é uma posição extremamente perigosa. Não, Jesus fala, se você está cansado, se você está sobrecarregado, vem cá, eu vou te dar descanso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deixa eu te falar, enquanto você se aproxima do centro da vontade de Deus, a sua vida vai se tornando mais leve. Não estou dizendo mais fácil, mas se torna mais leve, mais suave. As pessoas hoje, em todo lugar, estão desenvolvendo esse tipo de mentalidade. E você viu, a maioria de nós, e é impressionante, o tempo que a gente vive está coroando isso, cada vez fica pior. Todo mundo está pronto para falar o que quiser, mas ninguém quer ouvir nada. Essa semana eu tive uma situação de uma pessoa que presta serviço para a igreja, há muito tempo, há muito tempo, e que a gente gosta tanto, ama tanto, respeita. Mas fez algo errado e eu chamei a atenção. Não pode. Você não pode chamar a atenção mais. A pessoa fica triste, fica chateada. Ao invés de aproveitar que aquilo está corrigindo, não quero mais, vou embora, pode rasgar o meu contrato, seja o que for. E já pensou, você te faz isso com todo mundo? Não é? Não é para mim, não. Você sabe, uma das frases que a gente mais tem ouvido hoje, que é justamente, talvez, a frase campeã do mimimi, né? A gente usa muito ela. Não foi o que você falou, foi o jeito que você falou. Eu estou tentando ver qual é a frase que eu falo depois disso, mas é, pode tomar vergonha na cara, não é? Alguma coisa desse tipo. A gente se fere tão fácil, quanto mais o tempo... Você sabia que, hoje em dia, cada vez mais a gente se agrupa em castos, em pessoas que são bem parecidas com a gente, qualquer um que é diferente ofende a gente. Por que nós somos tão facilmente ofendidos hoje? A gente deveria aprender com Jesus. Mas é o diabo que está desenvolvendo, desenvolvendo cada vez mais. Onde ele encontrar lugar? Inclusive na igreja, a mentalidade de vítima. E ouça, se você me permite, eu vou usar essa expressão que Deus me trouxe aqui hoje. Para alertar você que você não vai crescer se não souber aceitar correção, repreensão e souber como se comportar quando as coisas não acontecem do seu jeito. Quem gosta de ser repreendido aqui? Ninguém. Ninguém. Porque ser repreendido não é nada legal. Mas quantos sabem que às vezes nós precisamos? Que faz toda diferente. E se você aceitar o resultado é que você vai crescer. Se o inimigo vem contra você e a única coisa que isso que faz é que você se sinta desanimado, desamparado, triste, atribulado, chore e sinta a pena de si mesmo, é isso que vai causar a tua derrota. Porque esse não é o espírito da fé, esse é o espírito da incredulidade, é o espírito da vítima. mas com toda a dor, ouça, não é sem dor, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do problema você se levanta e diz maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O que vai acontecer? A Bíblia diz que se você resistir o diabo ele vai fugir de você. Diga bem alto comigo, eu não sou uma vítima, eu estou em Cristo Jesus. Aleluia! Quem é você em Cristo Jesus? A Bíblia diz que você é mais do que vencedor, que você é justo, que você é perdoado, que você é puro, santificado, purificado, justificado. Alguém diz amém? Nós precisamos substituir esse pensamento de quem você é em você mesmo, por quem você é em Cristo Jesus. O natural é a gente pensar que a gente é em si mesmo. A gente tem que substituir isso. Quem você é por causa do que ele conquistou para você? Porque tem gente que... Por que muitas pessoas se apropriaram disso, desse sentimento? Se agarraram ao pensamento de que ser uma vítima pode trazer algum tipo de vantagem? Há pessoas que na posição de vítima vão manipular outras para que elas sintam penas de mim e façam algo por mim? A gente é treinado nisso quando você era criança. Quando você era criança. E eu também. A gente descobriu um negócio fantástico. Que se eu estiver doente, eu posso faltar aula. Então, aquilo que é ruim, que está fazendo mal ao meu corpo, pode trazer algum benefício. e pode ser muito, muito conveniente no dia da prova. Então, a gente faz uma associação. Isso é ruim, mas está sendo bom. Isso aqui não é legal, mas olha aqui a vantagem que eu estou tendo. Isso vai se tornando... Vai além se você adotar uma postura realmente digna de pena. A mamãe ou então a vovó vão fazer o seu prato predileto. Aleluia! E quando você fica adolescente, você descobre que fazer o papel de vítima pode te livrar de um castigo, de uma punição. E a gente vai se enganando que aquela posição, aquela postura no final pode ser vantajosa. É possível que uma doença se torne sua amiga. Você já viu isso? De jeito nenhum, pastor, mas tem. Eu ouvi falar e isso faz muitos anos de uma senhora numa igreja, não foi aqui, que ela tinha aquela bronquite asmática, tinha um problema de respiração e ela usava aquele inalador, lembra? Aquele negocinho que você joga assim. E ela usava aquilo. Todo mundo via, ela estava sempre com cara de triste, sempre olhando para baixo, de repente pegava aquilo, puxava, tinha sua dificuldade para respirar. E ela tentava crer em Deus para ser curada porque sabia que aquilo não era bom, mas em algum momento ela resolveu nem orar mais, não pedir mais a Deus porque percebeu que aquela doença trazia um certo conforto. Ela tinha a atenção das pessoas, ela não precisava trabalhar. Quando ela brigava com o marido e não gostava de ir para onde a discussão estava indo, ela simulava uma crise porque funcionava bem. Como é que você vai agora continuar discutindo com ela ofegante? Eu me lembro do pastor que contou isso, dizer que num culto um pastor, e eu penso que foi pela palavra do Espírito Santo, pelo dom de conhecimento, não sabia quem ela era, não sabia nem que ela estava presente, começou a falar dela sem saber que era dela. E ela estava sentada bem na frente e ela foi desafiada. ouvindo tudo, sabendo que era dela. Depois que o pastor terminou o discurso, ele percebeu por Deus dizer algo que foi muito forte. Ele diz assim, olha, você precisa mudar, seja você quem for, ou então você vai morrer. A coisa ficou bem complicada. Uma palavra muito forte. Sabe por quê? Porque eu não posso fazer da enfermidade uma amiga minha. Você não pode de manhã cedo declarar pelas suas pisadoras, eu fui sarado e à noite usar a enfermidade para escapar de problema. A verdade é que aquela mulher morreu seis meses depois de asma. Você fazia de vítima, mas na verdade foi a doença que a vitimou. Ela preferiu continuar como estava, embora Deus a tenha alertado. Por isso que eu falo para você, talvez seja isso que esteja acontecendo nesta manhã. O Espírito Santo traz a mim, como outros pregadores, numa premissa, em outros encontros, para alertar. Tem algumas coisas que eu preciso parar, pensar e mudar para não ficar ruim daqui a pouco. Ah, eu não posso falar agora não que eu estou com dor de cabeça. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso lidar com isso porque meu estômago está doendo. Eu não posso resolver isso agora, eu estou com pressão alta. Você precisa se posicionar contra a enfermidade. E nunca se render à comodidade que ela pode te trazer. Nunca usá-la como uma conveniência que alguém diga amém. Quantos aqui gostariam de ser usados por Deus? Quantos sabem que Deus usa você e pode usar você? Amém? Quantos querem ser usados pelo inimigo? Ninguém, né? Mas deixa eu falar uma coisa, a gente sabe, talvez você nunca tenha percebido, mas o inimigo nos usa às vezes e usa outras pessoas na nossa vida. Pessoas que são usadas por Deus também podem ser usadas pelo diabo. Jesus tem um encontro com o Satanás meio que premeditado. O Espírito Santo, a Bíblia diz, depois do batismo de Jesus, leva, o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado. O diabo vai lá se encontrar com ele e provoca, talvez, as maiores tentações. O diabo se encontra com Jesus e fala, eu quero te dar uma coisa agora, você pode ter isso agora, você resolve o seu problema agora, você se torna tudo que você tem que ser agora se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro. E tentação é tentação. Quando algo é apresentado a você, uma porta se abre dizendo, vem, vem. Muitas vezes é difícil dizer não. E eu acho que foi difícil para Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. E Jesus ali diz não para Satanás pelo menos três vezes e o diabo vai embora. Não é o último encontro que eles vão ter. A Bíblia fala que quase no finalzinho da sua história, no Géde Sêmane, Jesus também tem ali, talvez, não está literal, mas talvez uma oportunidade também de desistir, de parar, de sair fora. Ele está sendo tentado, ele está angustiado na sua alma. Está sentindo a maior dor, talvez, que ele sentiu, ou que vai, parecido com o que ele vai sentir daqui a pouco. Mas há um momento onde o inimigo aparece, no meio dessa história toda, que é extremamente sutil. Talvez não tenha sido a única vez, mas Jesus usa aquele momento para mostrar para nós a sutileza do inimigo. E o diabo, ele entra na conversa entre duas pessoas, e Jesus imediatamente consegue perceber, mas a maioria de nós não consegue. Eu tenho lido para vocês, ultimamente, justamente essa passagem de Mateus 16, quando Jesus está em Cesareia, fala com os seus discípulos, quem? As pessoas dizem que eu sou, eles falam, ah, dizem que você é isso, aquilo, aquilo outro, aí Jesus chega, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro é usado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, você é feliz, você não faz ideia, foi o Espírito que usou você nesse momento, você foi usado por Deus. Se você continuar a leitura, em mais alguns minutos Pedro vai ser usado, mas não por Deus, pelo diabo, o próprio Pedro, que é usado para falar algo marcante para mim, para você, para toda a eternidade, daqui a pouco vai ser usado pelo inimigo. Como isso acontece? Acontece porque acontece, acontece com qualquer um, acontece com ele, acontece comigo, mas Jesus aproveita essa oportunidade e deixa algo muito claro para mim e para você. Você está com a sua Bíblia aí? Mateus 16, verso 21. Depois de tudo isso, né? Mateus 16, 21. Pode botar no telão, a gente lê aqui. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário, está pequenininho aqui, mas dá para você ler, que era necessário que ele fosse a Jerusalém. Até aqui? Desculpa, estou querendo espirrar aqui. Daqui a pouco. Que ele fosse a Jerusalém. Qual o problema? Os discípulos sabiam, só até aqui essa frase é perigosa. E a Jerusalém significava ter que confrontar as grandes autoridades que já eram contra Jesus. Nós não queremos ir a Jerusalém, ninguém quer ir a Jerusalém, mas Jesus falou, é necessário que eu vá a Jerusalém e sofresse muitas coisas. Então, o que Jesus vai fazer a partir de agora, depois dessa declaração, onde a primeira vez ele fala a palavra igreja, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uhul, está todo mundo feliz. Vamos seguir. Como é que vai ser isso, Jesus? Vou explicar. Eu vou ter que morrer. Mas antes eu vou ter que sofrer um monte de coisa. E ele vai contando agora nos próximos episódios várias vezes aos discípulos. Ele fala, eu preciso que vocês entendam, eu preciso que vocês saibam o que vai acontecer. Eu estou preparando vocês. E nunca eles conseguiam entender propriamente tudo. E Jesus explica por quê. Existe algo que esses discípulos ainda não tinham a capacidade de ter. Isso acontece depois que o Espírito vem sobre eles. Mas a nossa associação com as coisas de Deus não pode ser meramente carnal. precisa ser espiritual. Jesus, o próprio Jesus está andando com eles e fala, o negócio é o seguinte, eu vou ter que sofrer em Jerusalém e eu vou ter que morrer. Está dizendo aqui, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos judeus, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei e fosse morto. você vai morrer, Jesus. Não pode. Agora que você falou que a gente vai, né, vambora, você vai edificar a sua igreja que fosse morto. Mas o versículo continua dizendo, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Você sabe quando você está falando alguma coisa, você fala uma frase e ela é tão forte que ninguém ouve o que você fala depois. Você pode falar o que quer que seja depois, a pessoa se desligou completamente. Eu acho que isso acontecia o tempo todo. Jesus falava, eu vou morrer, mas depois de três dias eu vou ressuscitar. Você vai morrer? É, e depois eu vou ressuscitar. O senhor disse que vai morrer? Como assim? Por que você vai morrer? Porque morrer, Jesus. Morreu coisa... Mas depois eu vou ressuscitar. Jesus. Era assim, mais ou menos. Aparentemente, eles nunca, a Bíblia não tem nenhum registro deles pensando assim, que bom que Jesus morreu porque a próxima parte é a ressurreição. Não tem. Deixa eu te falar, todos os discípulos de Jesus, no dia que ele morreu, abandonaram o ser discípulo de Jesus. Porque eles acreditavam que todo mundo acreditava. Que o que acontece com alguém morto é que aquela pessoa continua morta. E eles acreditaram nisso. não tinha ninguém do lado de fora do sepulcro lá. O certo era os discípulos estarem lá, mas não tinha nenhum deles assim. Dez, nove, oito, sol, sete, seis, trilha sonora, quatro, nenhum deles. porque quando as mulheres, que é a coisa mais doida, e isso que faz o evangelho ser tão verocímico, seja fácil você acreditar que é verdade, é que se alguém quisesse dizer assim, olha, isso não pode ser verdade, eles nunca iam colocar mulheres, porque as mulheres realmente, ninguém propriamente acreditava no que elas falavam, nunca era documentado, mulheres naquela época não podiam sequer ser testemunhas de nada, mas são mulheres que vão até lá. Se eles quisessem dizer assim, a gente tem que escrever de um jeito que todo mundo acredite, eles não iam botar que foram mulheres, homens foram lá, não, eles falam exatamente o que aconteceu, mulheres foram na tumba, lá, no sepulcro, e não encontraram ninguém. E você não vê o movimento depois dos discípulos dizendo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, não, todo mundo pensa, alguém roubou o corpo, alguém levou, alguém, por quê? Porque dentro deles não dava para compreender a ressurreição. Jesus sabia disso, mas ainda assim ele falava, eu vou ter que morrer, e eu vou ressuscitar, mas eu vou ter que morrer, eu vou ter que sofrer. Então, verso 22, Pedro, cheio de si agora, usado por Deus, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso jamais, nunca te acontecerá. E se você lê isso daqui, aqui a gente está lendo Mateus, mas se você lê Marcos, Lucas, existe uma expressão ali que Pedro usa, que para mim é fantástica, ele diz assim, você precisa ter pena de você mesmo, Jesus. Que na verdade não é a melhor tradução, mas ela contextualiza para a gente, Jesus, você precisa, né, repensar o que você está falando, ele usa, tenha pena de si mesmo. E quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus desmascara algo que está extremamente oculto. E Jesus fala que Pedro, naquele momento, é o seu adversário. A palavra Satanás aqui, quando ele fala assim, versículo 23, Jesus vira-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, ou então arreda, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja como é que está aqui, mesma coisa, né? Estás pensando nas coisas que são, não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Outra versão diz, você só consegue cogitar de coisas humanas e não nas coisas de Deus. Aqui que Jesus fala, olha, se você vai apenas conseguir enxergar carnalmente as coisas, se você só vai conseguir enxergar do ponto de vista humano, você vai ser uma pedra de tropeço, tropeço. Em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Se você só consegue ver do ponto de vista humano, você vai ficar desanimado. Mas se você consegue cogitar das coisas de Deus, do que Ele prometeu, Jesus usa esse trocadilho porque alguns versículos antes Ele fala assim, eu te digo que você é pedra, não é Pedro? É pedrinha. E sobre esta pedra é fundamental aquilo que você acabou de declarar, Pedro. Eu vou edificar a minha igreja, eu sou o Cristo. Daqui a pouco Ele usa de novo, você é uma pedra de tropeço quando você faz isso. A expressão Satanás pode muito bem ser mesmo o diabo ali usando Pedro, mas significa adversário na Bíblia, no Novo Testamento. Pedro, você está contra mim quando você acha que está a favor. Você está vindo contra. Você está sendo inimigo. Quando você quer que alguém sinta a pena de si mesmo, quando você aceita isso, ou na sua vida ou na vida de alguém que você ama, você acha que está fazendo algo certo, mas você está indo contra aquela pessoa. Como é que eu posso ilustrar isso para você? Toda vez que você quer ajudar alguém a habitar nos seus próprios sentimentos de dor, de frustração, de pena, você não está ajudando aquela pessoa. Você conhece alguém que está enfermo? Se você vai visitar essa pessoa e tudo que você consegue fazer é você está triste, você está mal. O que você está sentindo? Você acha que está ajudando, colocando o seu bracinho em volta. E claro, isso tem o seu lugar, o seu momento, mas se é só isso que nós vamos fazer, nós não estamos ajudando aquela pessoa a dar sequer um passo de fé. Nós não estamos conseguindo ser realmente alguém que ergue, levanta alguém para confiar em algo que a gente não está vendo ainda. Quem está acordado aí? Então, eu penso que quando Jesus fala isso para Pedro, ele acorda cada um de nós, ele alerta cada um de nós para algo. Jesus, não vai ser nada disso se Jesus falar é da Satanás. E talvez não tenha sido fácil nem um pouco para Pedro ouvir isso. Ele acabou de ouvir que Deus usou, mas agora você está sendo usado pelo inimigo. Como é que eu sou usado pelo inimigo? Quando eu só consigo cogitar das coisas humanas, quando tudo que interessa para mim é o que eu estou sentindo, o que você está sentindo. Quando eu não consigo perceber que existe algo maior, embora invisível, mas muito maior do que o que eu estou vendo e o que eu estou sentindo. Deus nos convida nessa manhã a sermos pessoas que não aceitam nem por um segundo. Você tem que ter tolerância zero no que diz respeito a sentir pena de si mesmo. Você não quer que ninguém sinta pena de você. Mas muitas vezes a gente cai nesse lugar. e a gente aceita o que está acontecendo. Ah, eu sofro mesmo, essa é a minha vida. Deus está falando para você, não, filho, levanta. Chega de ficar nessa posição. Você já é mais maduro do que isso. Você já conhece um pouco mais. E ser alguém assim para outras pessoas. Porque tem gente que vai ser colocado perto de você. Talvez isso tenha acontecido esses dias, porque acontece o tempo todo. Você lida com o problema das outras pessoas. Como é que você lida? é difícil mesmo, né? É complicado. É assim mesmo. É o país que a gente vive. É assim que está a saúde. É desse jeito. Fazer o quê? É, mas o emprego está complicado. Então você só consegue cogitar de coisas humanas. Mas quando alguém fala para você eu estou sentindo isso. Ele diz, olha, eu estou contigo, eu sei que não é fácil, mas deixa eu te falar. A Bíblia estabelece algo maior para mim e para você. A Bíblia diz que em Cristo você já foi sarado. Vamos orar? Vamos orar junto? Vamos crer? Você consegue levantar alguém? E olha, são coisas, são nessas atmosferas que milagres acontecem. Quando você eleva a fé de alguém, olha, não estou aguentando mais o meu casamento, está complicado, está difícil, eu acho que eu vou desistir de tudo. Mas tem alguém, como você perto dessa pessoa que diz assim, calma aí, rapaz, vamos conversar. Você acha que o que você está pensando realmente é a melhor solução? porque tem tantas alternativas, mas a melhor de todas, deixa eu dizer para você, Deus é um Deus de restauração. Ah, mas eu sei o que eu já vivi, eu sei o que eu já experimentei, eu acho que ali não tem jeito. E você é usado por alguém que diz, olha só, você só consegue ver desse ponto de vista humano, mas Deus está vendo por cima. São inúmeros os casais que eu já falei essa frase, que eu acho que é importante. todo casamento sofre em algum momento e é normal, qualquer um de nós. Mas eu falei já para vários casais, olha, é vocês que vão decidir o que vocês vão fazer, mas deixa eu falar, eu, eu falo isso de verdade, eu conheço alguns, não poucos, casais que estavam em situação muito pior do que a de vocês. Estavam numa crise tão profunda e tão difícil que todo mundo dizia, não tem jeito. E eles mesmos sabiam que não tinham jeito. mas eles escolheram continuar, permanecer. E os anos se passaram e hoje eles estão felizes e dão graças a Deus de terem tomado a decisão certa lá atrás. Porque a decisão certa lá atrás seria baseada em sentimento, a decisão certa lá atrás seria apenas cogitar nas coisas dos homens, mas eles decidiram apesar de tudo a permanecer e confiar. Eu não estou dizendo que isso acontece em 100% dos casos, mas o que estava acontecendo ali era um reflexo claro de que você não consegue enxergar como Deus enxerga, mas você pode confiar nele mesmo assim. Pedro, você não está enxergando, você não está vendo. Deus já estabeleceu algo, o que ele disse vai acontecer, então não venha provocar qualquer sentimento errado em mim. Para trás. O que está acontecendo ali? O diabo está chegando para Jesus mais uma vez dizendo, repensa tudo isso. vai valer a pena? Esse pessoal merece. Jesus está sendo... Se fosse algo simples, Jesus poderia sempre só dizer assim para Pedro, Pedro, fica quieto aí, você não sabe de nada. Não, ele é forte porque está vindo contra ele. Você acha que está me ajudando? Você está me atrapalhando? Você está se colocando entre eu e o que Deus quer que eu faça? hoje, se você deixar, isso pode ser desmascarado. O diabo, ele aparece sem parecer, que é ele. As pessoas que nós mais amamos, e elas não são contra você, Pedro não era contra Jesus. As pessoas que nós respeitamos, valorizamos e até admiramos, podem ser usadas pelo inimigo, quando elas vão provocar em você apenas um sentimento que não tem nada a ver com o que Deus quer para você. Então, pela graça de Deus, que hoje nossos olhos se abram, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus quer que você pare de cogitar apenas no que é, pensar apenas no que é humano, porque ele faz muito mais. Você recebe isso hoje? Vamos orar juntos? Vamos ficar de pé nesse momento?